Boa tarde, estamos em direto da escola, é B23 André Soares, temos connosco o Michael. Não, não. Rui, Rui, você faz parte do grupo da Raja Young Style? Não, 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 não me parece. Estou caralho, não é? Corta! Estou descorta! É para ajustar a mochila. Ah lá, gostarão de ajustar as mochilas. Vamos lá. Vamos lá. Em plástico, segue o cabra-me. Isso é! Realmente, vai estar-te em xitar. Oi, está a ver a escola para a fila da escola. Pode escutar, está-te cá para sair. Michael, acá. Vamos descobrir. Não, filhos. Não, não, despedir. Despedir. Não, não. Boa tarde. Vais para fora, vais-te embora. E este é o Miranda Azeiteiro. Oh, minha paneleira do caralho, minha filha da mãe, minha piolha, minha hormiga. Tu para o carnaval não precisa... Ah, é uma pergunta. Você faz parte do style. Tu, no carnaval nem precisas de máscara, vais bem de hormiga. Ou de cocó. Isto é os caralhos a ser mais papoela saltitãs. Não é os caralhos, caralhos estão em baixo, caralho. Chama-lhe papoela, calma. Sente, sente, sente. Tchau. Tchau.